E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de dicas de The Witcher 3, complementando a nossa playlist aí de guias. Hoje eu vou estar mostrando como pegar a armadura melhorada da escola do grifo, tá? A gente já mostrou aí como pegar a armadura base. Hoje vamos mostrar a primeira melhoria da armadura e também da espada de aço e de prata, certo? Espero que vocês gostem do vídeo, se te ajudar, não esquece de deixar aquele like, um comentário, dessa forma o YouTube entrega o vídeo pra mais pessoas. Se você puder me apoiar lá no Instagram, procura Alexandre Leps e segue por lá, ajuda muito. Eu faço lives lá na Twitch também, é só seguir LepsTV, beleza? Então é isso meus amigos, bora pro vídeo! O nível de recomendação pra você utilizar essa armadura melhorada do grifo é o nível 18, certo meus amigos? E pra pegar aqui a primeira parte, a gente vai pegar as botas, você vem para a região de Velen, Terra de Ninguém. E aqui, logo abaixo, você tem Ursten, aqui tem a cidade de Novigrad. Logo abaixo, Ursten, e aqui desce um pouco mais, vai ter a estalagem da encruzilhada, você pode pegar essa estrada aqui, seguir direto até essa construção abandonada. Ok? Chegando aqui nessa construção abandonada, é bem tranquilo. Vai ter um Ivern, que você pode vencer, tá? Que está no nível 18, eu venci ele aqui com certa facilidade. Chegando aqui, você vai se deparar no meio dessa construção com um baú. Basta pegar aqui o diagrama botas de grifo melhoradas. A próxima parte da armadura, você pode vir aqui ainda em Velen, Terra de Ninguém. Você tem o Poleiro do Corvo, certo? Já é bastante conhecido aí do modo história. E logo ao lado do Poleiro do Corvo, você vai ver as ruínas queimadas. Já tem até um ponto de viagem rápido aqui que você pode usar. Vem aqui para as ruínas queimadas, é bem tranquilo, tá? Você vai se deparar com essas ruínas aqui, vai ter essa fumaça saindo. Inclusive, chegando aqui, fácil, 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 você já vai se deparar com um baú no meio das ruínas. E vai ter o diagrama calças de grifo melhoradas. Para pegar as manoplas de grifo melhoradas, você vem aqui ainda em Velen, Terra de Ninguém. Na parte sul do mapa, certo? Aqui em Frishlow. Basicamente, você pode usar como ponto de viagem rápida. E vem até essa caveirinha. Você vai se deparar com essa casa aqui, ó. Toda derrubada, algumas lápis e esse fogo. Logo ao lado dessa casa, vem aqui para a esquerda. Um pouquinho. E você vai se deparar aqui, ó. Tem um corpo no chão, tá? Cachimbo, uma carta. Você pode usar aqui o Ard. Dessa caverna. Quebrou aqui. Vai ter algumas coisas para você pepilhar. E vai ter o baú. Com o diagrama manoplas de grifo melhoradas. Para pegar agora o peitoral. E a última parte da armadura melhorada. Ainda em Velen, Terra de Ninguém. Você vai vir aqui próximo de Oxenfurt, certo? Logo ao lado da cidade aqui de Oxenfurt. Vai ter o Forte de Águia Branca. Tem até ponto de viagem rápida para facilitar. Se você já tiver visitado, é claro. Vem aqui para o Forte de Águia Branca. E aqui você vai se deparar com esse golem. E ele tem um baú. No meio dessa construção aqui onde ele mora. É só apelhar o baú. E você vai pegar o diagrama armadura de grifo melhorada. Para pegar a espada de prata melhorada do conjunto do grifo. Você pode usar aqui como ponto de referência Oxenfurt. Lá na parte sul vai descendo o mapa. Na parte sul aqui em Velen, Terra de Ninguém, certo? Na parte sul você vai ter essa região aqui do acampamento central do exército e o guardião. Logo à esquerda vai ter essa estradinha. Essa estrada que você pode pegar também aqui da estrada da montanha careca. Ou aqui do caminho de Kimbolt. Aí vai chegar e vai ter esse circulozinho. Bem onde esse círculo aqui tem a divisória. Você vem até aqui. E aí você vai se deparar bem na divisória. Na entradinha vai ter essa caverna. É só usar aqui a nossa tocha. Porque aqui é meio escuro. E aí essa caverna aqui ela é bem tranquila. É bem linear. Então só vir até o fim dela. E você vai se deparar com o baú. Diagrama espada de prata de grifo melhorada. E agora fica faltando a espada de aço. Por fim, para pegar a espada de aço melhorada do conjunto do grifo. Ainda em vela e em terra de ninguém. Você vai vir aqui para a parte esquerda do mapa. Certo? Então desceu tudo aqui. Diagonal esquerda. E aqui próximo vai ter o acampamento dos refugiados. Que você pode usar como ponto de viagem rápido. Daí é só seguir essa estradinha. Até chegar nessa construção aqui também. Você vai ver, né? Está toda em pedaços. Certo? Pegando aqui é bem tranquilo. Você vai ver só os escombros. E vai se deparar facilmente com o baú bem exposto. É só pegar a diagrama e a espada de aço de grifo melhorada. Agora a gente vai até o armeiro e o ferreiro. Para forjá-las eu vou mostrar para vocês os materiais e o preço necessário. Primeiramente eu vou fazer as espadas. Para isso hoje eu vou no ferreiro que fica aqui no Porto da Glória. A gente tem aquele outro ferreiro que fica lá em Oxenpurch. Mas aqui também esse ferreiro paga bem pelas espadas e itens que você tem. Você pode vir para o Portão da Glória aqui em Novigrade. Certo? E daqui do Portão da Glória é só cruzar a ponte e vir para a esquerda. Você vai se deparar com o terreiro elfo. Ou seja, tiver feito a quest dele. Ele já vai estar craftando para você. Ok? Então vamos lá. Vamos pedir para ele fazer uns itens. E aqui a espada de prata melhorada do grifo. Ele vai pedir aqui lingote de prata de meteorito. A gente vai fazer. E custa 198 para forjar. Pronto. Agora vamos aqui na espada de aço. A espada de aço vai pedir lingote de aço negro, tiras de couro, tecido de monstro em pó e garra de monstro. Na verdade é isso. Espera aí para ver se está na certa. Estou. Espada de aço de grifo melhorada. É isso mesmo. Então é bem tranquilo também. E ela custa 220. Ok? Um detalhezinho aqui pessoal. Se na espada de prato do grifo melhorada faltar para vocês a língua de monstro, o ovo de monstro. Vai aqui nos componentes de fabricação. Na verdade vai em desmontar, tá? E procura partes de monstro que você pode desmontar. Você vai conseguir, tá? Então tem esse ovo aqui, ó. Ovo de cocatriz que você pode desmontar e consegue ovo de monstro. Tem alguns itens aí que você vai conseguir que você precisa. Vai ter língua de monstro na língua de afogador. Para você desmontar. E aí você consegue o que fica faltando. Normalmente se você está coletando as coisas, não vai ter problema. Agora vamos no armeiro para a gente fazer as outras partes. Para fazer a armadura a gente vem no armeiro aqui em Oxenfort, certo? Salve aqui para o porto de Oxenfort, segue aqui para a direita, esse caminho aqui. E aqui onde tem os comerciantes você vai se deparar com o armeiro. Entrou aqui, é só conversar com ele. Para fazer o peitoral a gente vai precisar aqui da armadura base, tá? Ela já está aí na nossa playlist, ensinando como pegar a armadura base do conjunto do grifo. Ouro fortalecido, placa de prata de meteorito, linho, componente de fabricação. Lembrando, se faltou algum para você, tente desmontar para você conseguir. Ou então vem aqui em componente de fabricação e fabrique. É mais barato do que comprar o material pronto, tá bom? E depois que você fez isso vai custar 413. É a peça, acho que é a peça mais cara. Nas botas, basicamente vai pedir aqui as botas base, couro fortalecido, minério de meteorito, tiras de couro que é baratinho. E essência de monstro vai custar 113. As calças de grifo melhorado vai pedir a calça base, seda, couro curado, minério de meteorito, tiras de couro. E sangue de monstro, vai custar 135 coroas. As manópolas de grifo melhoradas vão pedir a manópolas de grifo, tiras de couro, minério de meteorito, tiras de couro duas vezes. É isso mesmo. Só que são dois tipos diferentes. Linha e tecido de monstro em pó. Lembrando, se você tiver que fazer esses itens aqui no ferreiro e acabar o limite do ferreiro de fazer, comprar no dia, você medita fora da casa. Volta no dia seguinte que ele vai ter o item e você consegue comprar novamente, beleza? Agora eu vou mostrar pra vocês o set equipado. Tá aqui o nosso conjunto completo do set do grifo melhorado, meus amigos. Outros dessas armaduras que a gente tá pegando das escolas, essa é a que eu acho menos bonitinha por conta dessa barriguinha que ela tem aqui, ó. Ela fica meio pra frente, é por conta do metal, né? Acho que ela usa uma espécie de metal ali na parte do peito, não sei. E ela fica mais pra frente do que as demais. Eu acho que os detalhes dela também um pouquinho mais simplificados que as demais, tá? Agora deixa eu mostrar pra vocês em termos de atributos. Então, as espadas, você vai ter mais 10% de intensidade de sinal, experiência adicional e chance de atordoar. Basicamente, ganha dois slots aqui pra você equipar, né? No caso, equipar aqui as nossas runas, certo? E na parte de armadura aqui também a gente ganha mais 10% de intensidade de sinal. E você ganha mais dois slots na parte do peitoral, um slot aqui na parte das pernas. Lembrando, requisito pra você conseguir utilizar essa armadura é o nível 18. Esse foi o vídeo, meus amigos. Eu espero que tenha ajudado vocês. Fiquem ligados na nossa playlist aí. Eu estou postando todos os conjuntos de armaduras e muitas outras dicas pra vocês que estão aproveitando essa jornada, certo? Se você é novo, fica o convite pra se inscrever no canal. Também ativar o sininho aí pra não perder nenhum vídeo. Se puder me dar uma moralzinha no Instagram, segue lá, Alexandre Leps. E também na Twitch, procura por LepsTV. Então é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!